Que valor tem os pensamentos negativos? Quanto tempo você gasta irritado? Quanta energia gasta com ressentimentos? Que valor essas coisas podem me trazer? Ajudam na sua vida e em seu trabalho? Ajudam a alcançar o sucesso? Tudo tem seu custo. Toda escolha que você fizer e toda decisão que você tomar terá seu lado bom e seu lado ruim. Acorde e veja as oportunidades desperdiçadas no que você sempre desejou para com a sua vida e lute para recomeçar de uma forma exata e que não mais tenha lamentos em seu coração. Você não precisa ter medo. Você precisa ter coragem. Faça dos erros seus acertos para não se sentir ofendido. E o que tiver de fazer, faça agora. É natural que o nosso orgulho lute com todas as forças para manter nossa imagem diante das pessoas. Falar com negatividade é para perdedores, para fracos. Os fortes lutam, sangram, mas vence mesmo não atingindo todo o seu ideal. Lute por seus ideais, mire nos seus objetivos, por mais impossíveis que pareçam os olhos dos outros. A vida não é só feita de alegria e felicidade. Se andas triste, sofrendo por algum problema, lute, dê a volta por cima, seja feliz, lembre-se. Já existe gente demais por aí se arrastando, triste, amargurada, cansada da vida, sem esperança para seguir em frente, sem fé, sem amor, desiludida. Não seja mais um. Dê um direcionamento à sua vida e vá ao encontro de si mesmo. As pessoas nunca estarão contentes, por mais que você se esforce. Então lute com unhas e dentes e seja o suficiente para você. Então se ao ver esse vídeo algum problema lhe vira a cabeça, foque na solução. Não há mal que perturbe para quem sonha, luta e vá em frente. Faça o esforço de manter-se positivamente focado. Independentemente da situação, procure pelo melhor e você achará. Caminhe tranquilo. Você encontrará energias mais do que suficientes para alcançar o sucesso e a realização. E quando sentir que inevitavelmente irá cair, caia com a graça de um guerreiro e não com o desespero de um derrotado. E quando olhar para trás, verá que os caminhos trilhados a cada conquista trará a tão esperada vitória. Edição Lucas Andréle Locução Nando Pinheiro E em seguintes da Patriz Correcto E em seguintes daação do eithervy. E hoje, eu vou ver, O que é isso?